Fala galera, eu sou o Breno e Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, hoje eu trouxe aqui um vídeo que vocês já estão acostumados aí no canal E vocês me pedem demais pra trazer com outras pessoas Eu já trouxe com minha mãe, eu já trouxe com meu irmão, eu já trouxe com o Reinaldo E hoje eu trouxe esse vídeo com minha namorada Trouxe aqui um eu nunca com ela pra gente descobrir algumas coisas, sabe? Mas esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque dessa vez eu não sei das perguntas As outras vezes eu ficava com elas na mão, então querendo ou não eu conseguia ler as perguntas que tinham Mas dessa vez não vai ser eu que vou ler, quem vai ler é a produção que tá aí atrás Então hoje quem escolheu todas as perguntas foi a produção Então a gente não sabe de nada, vai ser difícil até pra mim, tá? Mas tudo bem, vamos lá Surpresa Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí, eu sei que vocês vão gostar demais Se inscreve no canal também se você não for inscrito E se você já é um inscrito, me segue no Instagram Eu já Que é esse que tá aparecendo Você já é inscrito no canal? É lógico, você aparece no meu canal pra caramba, né? Tem que se inscrever, né? E você me segue no Instagram também, né? É, se não seguisse também a gente não estaria namorando Tô brincando, galera Vamos começar esse vídeo Já se inscreveu? Já deu like? Então vamos começar Produção é o seguinte Pega leve Não precisa de me comprometer tanto Precisa sim Pode começar Primeira pergunta, vai Nunca discutir com meu namorado ou namorada sabendo que eu estava errado Você já discutiu? Vamos lá, vamos levantar a plaquinha 3, 2, 1 e... Que? Você nunca? Lógico que não, você tô errada, eu não vou discutir Mas você tá sempre errada? É, tá vendo? Você já mesmo, né? Não, eu já Porque eu sou um pouco orgulhoso Então tem hora que eu sei que eu tô errado Mas eu quero provar que eu estou certo Não tem jeito, né? É Porque a gente tá errado Nunca não consegue provar que tá certo Mas eu tento Mas não vai se orgulhando não Eu não Porque a maioria das vezes eu estou certo Aham, você tá vendo, né? Vamos lá então pra segunda pergunta Essa foi só pra começar assim Manda pra gente Produção, segunda pergunta Eu nunca menti sobre o lugar em que eu estava Pra qualquer pessoa? Pra mim Todas as perguntas são pro namorado Ah, entendi Tudo, tudo aqui Todas as perguntas que forem lançadas São consideradas pro namorado ou namorada E aí? Você já mentiu sobre o lugar que você estava? Vamos, pera aí Pera aí 3, 2, 1 e... Eu nunca Quase que eu virei o lugar Quase por quê? Não, mas se for brincando Meu bem, calma Pode ficar na cabela Eu nunca Eu nunca menti sobre o lugar que eu estava Porque eu tenho medo De mentir ela descobria E é pior ainda, né? Já estive em lugares que ela não gostou Mas ela sabia Então não foi considerada uma mentira, né? Enfim Foi considerada um ódio Bora lá então Terceira pergunta Eu nunca falei que a roupa dele ou dela Estava bonita de mentira E aí? Vamos lá? Você levanta Ah, quando eu já percebi 3, 2, 1 e... Pera aí que eu tô escondida Você não tá me vendo Amor, é o seguinte Foi no início da nossa relação Você me perguntou Amor, essa roupa tá bonita? Não é que não estava bonita Mas tinha melhores Mas falei que ficou bonita Porque, né? Você tem que ouvir Que está bonita Não, eu tenho que ouvir verdade Por isso que agora eu falo a verdade Quando tá feio eu falo Tá feia Você tá feia ouvir verdade? Vamos falar a verdade então Enfim Eu já Você nunca falou? Lógico que não Ah, obrigada Você me pega Veste as mesmas roupas Tipo bermuda e blusa Então nem como Eu não tenho vários estilos de vestimento Meu estilo é um só É uma bermuda, é uma blusa Ou uma calça, é uma blusa Mas é mais bermuda mesmo E um tênis ou um chinelo A maioria das vezes chinelo Enfim, vamos lá então Agora é a quarta pergunta, produção? Quarta pergunta, vamos lá Eu nunca ignorei a mensagem do outro de propósito Oh, essa é comprometedora, hein? Essa aí é comprometedora Calma aí 3, 2, 1 e... Ah, você já Ah, não vai Quem você tá falando? Pode se explicar Por exemplo Estou fazendo alguma coisa Aham Aí chegou mensagem sua Não vou parar de fazer Tenho que acabar de fazer Depois de responder Então eu já ignorei Não, tem que ter prioridades na sua vida Você tem que excluir Ignorar o que você está fazendo E responder Não, tudo bem Eu tô brincando, gente Eu também já E foi por esse mesmo motivo É, ele tava ocupado E aí ela mandou mensagem E respondi Agora Você já me ignorou por querer Sem ser que você tava fazendo alguma coisa Você só não queria me responder? Não Não? Vira o plaquinha aí O plaquinha não pode mentir Você não tá fazendo nada Você só não quer me responder Não, nunca Nunca responde Nunca? Eu tô rodando a minha Mentira Às vezes quando eu tô com raiva Então seja Já Enfim, vamos lá então Quinta pergunta Eu nunca dormi durante a conversa Ah Não, peraí Levanta esse eu já Bota o eu já aqui pra ela Todos os eu já aqui pra ela Pelo amor de Deus Eu só durmo Ela só dorme Sério Se ela acostar a cabeça em qualquer lugar Ela dorme Eu fico muito boado Ligação Eu durmo Ontem ele tava conversando comigo Eu dormi A gente tá falando com ela Fecha o olho Aí você fica tipo assim Que isso, velho Conversar comigo é tão chato Não é Que todo mundo tipo Às vezes Eu vou só assim Mas conversar comigo Ela já dormiu várias e várias vezes Mas eu já tô acostumada Agora quando ela Quando ela para de corresponder do nada Porque ela dormiu Ela manda até uma boa noite De madrugada ela acorda e fala Oh Dormi Na guerra raiva Às vezes eu faço assim Por exemplo Se a gente tava conversando Eu acordo de madrugada Meio sonolenta E começa a mandar umas coisas Nada a ver Tipo Ai eu peguei o ônibus E isso e aquilo Ela é meio Sonâmbula Sonâmbula Exatamente Bora pra próxima pergunta Agora é a sexta pergunta Isso Tá Eu nunca fui embora Da casa da minha namorada Ou namorado Porque estava com vontade De fazer o número 2 Número 2 Os entendedores entenderão O que é o número 2 Vamos lá então 3 2 1 E Já Sério Já É porque eu tava com muita vontade De fazer Eu tava na casa dela Eu conheci ela Não tinha tanto tempo Assim que a gente Tava namorando Entendeu Aí eu fiquei com vergonha A gente fala Amor Vou indo no banheiro Fazer o número 2 Depois a gente volta E continua assistindo filme Por exemplo Aí eu vim embora pra casa Eu inventava uma desculpa De que eu tinha que ir embora rápido E vim embora só pra ir Aí eu entrava no banheiro Aí eu entrava no banheiro assim Dá pra ter um alívio Detalhe que é longe né Então você segurava bastante Nossa eu sofria muito Sério Durante o caminho eu sofria Porque eu tava morrendo de vontade Enfim E eu já Nossa você nunca fez nada também Pelo amor de Deus Eu sou quase um anjo É perfeita Que que é isso Não existe não hein Tem mais pergunta produção Tem mais pergunta Então vamos lá Então sétima pergunta Eu nunca menti pra minha namorada Ou namorado Mentir tipo assim Agora é só mentir Uhum Só mentir E que agora é que a gente vai saber Agora são revelações Entendeu Vamos lá hein Descobri aqui se eu quero Na cara dele agora Ou mais tarde 3 2 Calma aí Tem um tempo pra pensar Tem que pensar nisso aí Uai Pensar se mentiu Não Essa pergunta Tem que lembrar Essa pergunta é um pouco comprometedora Tá Tá Vamos lá Vamos lá Preparada Preparada 3 2 1 3 Já Calma 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 Que isso Calma Tem que me explicar aqui Eu tenho que ter o direito de defesa Já menti Primeiro que aquela parte que a gente falou sobre mentir sobre a roupa Já é uma mentira Já é uma mentira Você concorda? Então eu já poderia estar me defendendo aí É verdade O do banheiro é uma mentira O do banheiro é uma mentira Mas Já Já mentiu outras coisas Teve uma vez que você fez uma coisa pra eu comer E tava ruim demais Não porque é ruim o negócio Eu não gostava Do Aí você comeu mesmo assim Aí eu comeu mesmo assim E é ruim quando você come um trem que você não gosta Comra por educação Um negócio desse assim Você não já toma uma na água Um refrigerante E você não consegue nem Desce até? É Eu nunca Porque eu não gosto de mentiras Ah Que bonitinho Será que isso é uma verdade? Não gosto de mentira Isso pode ser uma mentira Não Isso é uma verdade Você não gosta de mentir Não é mentira É verdade que você não gosta de mentir Entendeu? Minha lente é menta Também é verdade Entendedores entenderam Enfim Então agora tem mais perguntas produção Não Acabou Acabou? Acabou Graças a Deus Acabou as perguntas Graças a Deus Pensei né Que tá Eu já Eu já Eu já Eu já Ai ainda bem Ainda bem que acabou Nossa é difícil quando a produção faz as perguntas Porque me comprometem também É ótimo agora Eu posso pular uma pergunta Eu posso ler uma pergunta Mas quando a produção lê é difícil Mas foi bom Deu pra A gente deixar bastante coisa clara Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem outros vídeos como esse aqui Deixem nos comentários Escreve mais alguém que vocês queiram que eu traga aqui no Eu Nunca Ou até que eu traga alguém que eu já trouxe Que vocês queiram ver outras perguntas sendo feitas pra essa pessoa Demorou? Se inscreve no canal Como eu disse Se você ainda não for inscrito E me segue no Instagram Se você já for inscrito Demorou? Se você não for inscrito e quiser me seguir no canal Me seguir no Instagram também Aí é um combo Ótimo Vou te amar pra sempre Já sabe o que vai fazer o dia inteiro O que ele faz É, pelo Instagram Vocês vão saber Tá aqui no canal Então é isso Um beijo Meu amor, muito obrigado Mas você mentiu pra mim Então sai pra lá Eu? Eu não Eu não Eu amo vocês Amo vocês Uh Tchau 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 Tchau